Olá, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que te ajuda a entender melhor as ciências da saúde. E hoje a gente tem mais um vídeo da série Professor Responde. E se você gosta do nosso conteúdo, tem uma forma de nos ajudar. Se inscreve no canal, marca o sininho, dá um joinha e compartilha para que mais pessoas conheçam o conteúdo que a gente produz. E a dúvida agora é, teste rápido, é melhor com sangue ou com soro? Muita gente tem essa dúvida também, até por não acreditar muito no teste monocromatográfico, porque o resultado é muito rápido. Mas o que é que acontece? Durante a produção dos testes, o fabricante testa com diferentes amostras biológicas e eles emitem os pareceres por aprovação ou reprovação. Então, via de regra, em situações normais, se uma empresa de credibilidade, ela produz um kit laboratorial e fala que esse kit pode ser utilizado com sangue total, com soro, com plasma, com saliva, é porque ela testou e realmente isso funciona. No meio de uma pandemia, a gente tem um monte de empresa produzindo o kit e o fato de poder fazer com sangue total é um atrativo para várias prefeituras adquirirem o teste, poder fazer em feiras de saúde, sem precisar a coleta do sangue e a separação do soro, que é a parte líquida do sangue, para depois fazer um teste. Essa coleta do sangue, que é feita com seringa, ela exige um processamento da amostra, então dificulta um pouquinho a realização do teste em qualquer lugar. E a coleta do sangue com uma lanceta pegando uma gotinha de sangue no dedo, ela é bastante atrativa, porque em qualquer lugar, virtualmente, você pode fazer o teste. Realmente viraria um teste rápido e de execução extremamente simples. Mas eu não vou ficar aqui em cima do muro, não. Se tem a possibilidade de coletar o sangue com seringa, processar, isolar o soro, para fazer aí sim o teste rápido imunocromatográfico, na minha experiência, o resultado fica mais claro, mais fácil de interpretar. Então eu prefiro, se tiver a possibilidade, executar o teste no soro. Não estou dizendo aqui que no sangue total não funciona. Eu só estou admitindo a minha opinião, da minha experiência, no soro o resultado fica mais claro. Mas, excetuando-se essa situação de pandemia, para os outros testes laboratoriais, não é grande problema fazer o teste utilizando uma gotinha de sangue obtida através de uma lanceta. Porém, se for possível, quando a gente fala de Covid-19, é melhor coletar o sangue, isolar o soro e fazer no laboratório o teste com soro, ao invés de sangue total, que o resultado fica um pouquinho melhor de se interpretar. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri